Talvez um amigo já tenha percebido que no Brasileiro, no Campeonato Brasileiro, nós estamos, ultimamente, diante de três ou quatro candidatos no máximo. É Flamengo, Palmeiras e Galo, e quem sabe o Corinthians ali, não é? Este ano, o Palmeiras largou virtualmente campeão. E há quatro rodadas é matematicamente campeão. Não tem pra ninguém. Nós podemos projetar agora, agora, no final de 2022, como será o ano que vem. O Brasileiro vai ficar com Palmeiras, com Flamengo, com Galo e quem sabe o Corinthians. Porque a conta é simples. Cada um recebe um tanto lá da televisão, 200, 300 milhões, e os demais 60, 70, 80 ou 100, quem sabe. O Galo pega isso, pega pouco, mas está se enterrando até os tubos. Então, a solução para os demais é ou se enterra até os tubos, ou fica de coadjuvante. Simples assim. Eu torço pelo retorno do mata-mata. Ouço aqui e ali que o Brasileiro é mais justo por pontos corridos. Não pode haver justiça com o Corinthians e Flamengo recebendo 200, 300 milhões na televisão, e o Grêmio 100 e o Inter 100. Não pode haver justiça nisso. Não pode haver justiça nos privilégios que o Flamengo e o Corinthians têm da CBF e dos interesses que nós sabemos e conhecemos muito bem. Portanto, ou volta ao mata-mata, ou nós teremos um brasileiro assim como este, sem graça, rigorosamente sem graça nenhuma. Bom final de semana a todos. Legenda Adriana Zanotto